Antes de qualquer coisa, de colocar, da gente começar o nosso bate-papo, eu quero colocar o áudio do meu amigo Vitor Duran, que hoje eu lancei um vídeo muito interessante sobre os impostos. E o Vitor é advogado tributarista, ele fala com total conhecimento de causa sobre tributação. E eu tive uma live com ele, ele é colunista aqui do canal, todo mês, uma vez por mês ele está aqui para poder debater, falar de mercado, falar de tributos, custo Brasil. E eu puxei o assunto exatamente falando sobre os tributos que são aplicados nas motocicletas. Ele teve uma opinião, claro, particular, e ele falou que os tributos, eles deveriam ser aplicados gradativamente ou que isentasse motos que em tese são motos para o trabalhador. Em tese, porque são motos de baixa cilindrada, não impede de quem não seja trabalhador ou quem é milionário, não importa. Ou a pessoa que seja trabalhador, mas que só use para se deslocar e não especificamente para trabalhar sobre duas rodas. Eu estou tentando falar de forma muito abrangente, mas eu preciso deixar claro para não dar margem aos idiotas que sempre procuram uma brecha para poder falar groselha. Então, o Vitor deixou claro que ele é a favor da isenção ou que os impostos sejam feitos de forma gradativa. Motos de baixa cilindrada ou terem isenção até 160 cilindradas e a partir disso uma graduação. Mas o que ele deixou claro no comentário dele, e aí convido-os a assistir esse vídeo, esse corte que eu fiz sobre impostos, quanto você paga de imposto na moto, e ele deixa claro 60% de imposto que vocês pagam nas motos. E hoje não tem distinção, é 60% mesmo e é isso aí. E não importa se é moto para pobre, moto para rico, 60%. Então você já paga. Todo mundo aqui já tem a... Todo mundo já é igual. A equidade já existe. Todo mundo é igual. Se o cara é milionário, se o cara é pobre, todo mundo está pagando aí, se lascando junto. Pagando um percentual absurdo por motos aqui no Brasil. E o Vitor, eu puxei esse assunto, perguntei a ele e ele deu uma opinião dele. E o que eu acho engraçado é que quanto mais eu vou crescendo o canal, mais eu vou me decepcionando com a quantidade de pessoas. E isso é uma coisa, é um fenômeno que eu juro para vocês, é até um pouco de inocência minha. Porque eu acredito que as pessoas... Eu sei que nem todo mundo vai concordar, a grande maioria não vai concordar com o que a gente passa aqui no canal. Mas eu imaginava que pelo menos aqui no meu canal, até pelo meu perfil, as pessoas tivessem a educação de saber discordar. A educação de debater. Porque eu faço isso aqui na base do facão. É carpindo o terreno na base do facão. Quem é assim aqui, continua. Quem não sabe debater, vaza. Porque sabe que o meu jeito é esse. Eu abro espaço para todo mundo. Tanto que aqui tem gente que acha que eu sou pago pela Yamaha, outros acham que eu sou pago pela Honda. Não sou pago por nenhuma das duas. Tem gente que acha que eu sou bolsominion, tem gente que acha que eu sou lulomínio. Então eu acho ótimo, porque ninguém sabe de nada. Por quê? Porque eu tento ser o máximo... É... Imparcial. Não dá para ser 100% imparcial. É impossível. Mas eu tento ser o máximo imparcial e dar voz a todos que queiram debater. E aí a minha inocência é de achar que todo mundo vai tentar seguir essa linha. Então quanto mais o canal cresce, mais eu vejo o quanto eu estou envolto num mar de ignorantes. De pessoas ignorantes. E eu não tenho medo nenhum de falar isso. Porque eu não tenho medo de perder inscrito. A grande parada é essa. O produtor de conteúdo que tem medo de perder inscrito, ele vive independência de vocês. E eu não vivo independência de vocês. Eu vivo independência do meu conteúdo. Se vocês vão consumir o conteúdo ou não, vocês é que decidem. Mas eu nunca vou fazer um conteúdo do que vocês querem ouvir. Porque eu serei refém de vocês. Eu serei refém de um pensamento da maioria. E eu não sou refém do pensamento da maioria. Eu quero pensar, ter liberdade de opinião e falar o que eu penso. Que não é a verdade absoluta. É a minha verdade. A verdade tem três lados. A minha, a sua e a verdade que ela está no meio. A interseção de todas essas três verdades. Correto? Então, o que eu peço a vocês. E eu vejo que cada vez que o canal vai crescendo, eu fico envolto num mar de ignorância. Um mar de ignorância. Porque vocês, em sua maioria, são pessoas que não sabem ouvir. Não sabem. E eu estou dizendo a maioria mesmo. E quem se ofender, por favor, se desinscreva. Ou faça diferente. Ou tem outros canais aí que vocês vão ouvir o que vocês querem ouvir. Agora, eu nunca vou ficar querendo ser amigo de vocês. Querendo agradar vocês. Querendo ser amiguinho da garotada. Dando, sabe, pipoca pra todo mundo. Sendo pipoqueiro. Esse não é o meu perfil. Eu não vou nunca me vender a vocês. Ao que vocês querem ouvir. Nunca. Então, eu me sinto num mar de gente ignorante. Num mar de gente que é analfabeto funcional. E que eu não culpo. Mas não quer nem aprender a escrever direito. E que acha que escrever errado é legal. Pessoas que não querem nem ouvir a opinião do outro. Então, é um mar de ignorância. Pessoas que não querem nem entrar num debate. Já disse que isso é coisa de comunista. Teve gente dizendo que o que Vitor falou é coisa de comunista. E nem se deu o trabalho de argumentar. Pessoas que nem sabem ler o enunciado. Pessoas que podem morrer por algum problema. Alguma convulsão. Algum choque anafilático porque não lê a bula do remédio. É sério. Pessoas que perdem prova. Perdem entrevista de emprego. Simplesmente porque não sabem ler o enunciado. Porque não sabem ouvir. Uma simples pergunta. Um simples comentário. Então, esse é um comentário que eu quero fazer. Não pra agradar aos meus inscritos. Mas é pra desagradá-los mesmo. Pra convidá-los a se desinscrever do meu canal. Se vocês realmente não querem. Querem uma pessoa que fale o que vocês querem ouvir. Não sou esse cara. Então, eu quero deixar aqui a vocês. O meu desprezo. As pessoas do meu canal. Que não sabem debater. Que não sabem ouvir. Que não sabem escrever. Mas principalmente que não buscam conhecimento. Pra aprender a escrever direito. E eu sei que muitas pessoas não tiveram oportunidade pra aprender a escrever. Mas pelo menos não transformem isso em não saber escrever em algo bom. Porque não é bom. E o que faz você aprender a escrever? Ler. Reconhecer que não escreve direito. Então, leia. Ah, mas eu não tive oportunidade pra ler. Ô, fi. Hoje você lê qualquer coisa. Dá pra ler. Abre a internet. O Google. Todo mundo tem internet no celular. Escrever bosta no Twitter. Escrever bosta no Instagram. Ficar vendo TikTok. Todo mundo tem tempo. Mas pra poder pegar conhecimento. Fazer como o ET Bilu mandou. Busque o conhecimento. Ninguém sabe. Agora, escrever bosta. Falar bosta. E criticar os outros. Todo mundo sabe. Inclusive eu. Então. Escrever errado. Não é legal. Dá pra corrigir isso. Ah, talvez não dê nessa vida. Mas tudo bem. Esse não é o ponto principal. Da minha crítica. Mas o ponto principal é a ignorância. É a ódio à ignorância. É vangloriar-se de ser ignorante e intransigente. E não ter o principal de uma democracia. De um país. De uma sociedade. Diálogo. Debate. Ouvir o outro. É o que a gente aprende quando a gente é pequeno. Mesmo que você não tenha tido uma educação dessa. Mas é aquela. Quem vai chegando. Vai ficando atrás. Menino ou menina. Educado ou educada. É assim que faz. Então. É ouvir o coleguinha. Ouve o coleguinha. Terminou de ouvir o coleguinha. Aí você fala. Não concordo. Mas não é simplesmente desqualificar o coleguinha. Porque ele tem uma opinião diferente da sua. Então. O meu trabalho. Aqui. Como comunicador. Também tem um pouquinho de trabalho social. De mostrar pra vocês que não se escreve. Me indê. Não se escreve. Eu rir muito. Não se escreve com R no final de tudo. As pessoas hoje. Tô com mania de botar tudo. R no final. Eu rir. Me der. Eu falir. Não gente. Tá errado. E principalmente. Ser gado. E não é gado de político. Não é gado de seguir a manada. Achar que. Ser intransigente é legal. Chamar o de comunista. Não sabe nem o que é comunista. Ou até chamar o outro de fascista. Sem saber o que é fascismo. A gente tá na sociedade de pessoas que vivem de viseira. E de tampador de ouvido. Tampão de ouvido. Não quer nem ver nem ouvir. Então. Sabe. Então meu papel aqui. É desagradá-los. Eu quero desagradá-los. Eu faço questão de desagradá-los. Pra ver se pelo menos eu crio. Uma disrupção. Uma cisão. Eu quebro. Esse. Mais do mesmo que vocês vivem. TikTok. Dancinha idiota. Estúpida. E vocês não querem nem aprender a falar direito. A debater com o coleguinha. E a ler a bosta da bula. Então eu vou colocar aqui. A resposta do meu querido Vitor Durra. Porque eu conversei. Tudo isso que eu estou falando. Eu sou tão honesto com vocês. Que eu disse isso que eu estou falando pra vocês. Pra ele. Gravei um áudio. E juro pra vocês. Tudo isso que eu estou falando. Só que eu me estendi muito mais aqui agora. Inclusive. Me comprometendo a perderem inscritos. Que esse é o meu objetivo. É desagradar vocês. Porque eu não quero agradar ninguém. Eu não estou aqui pra fazer amigos. Tudo isso que eu estou falando aqui pra vocês. Eu disse pro Vitor. Olha a resposta dele. Então Chico. Exatamente isso. Eu não tenho nenhum problema com o que discorde de mim. Quando eu vejo alguém discordar. E o cara diz. Ah, eu não concordo. E acho isso. Eu fico até feliz. Porque dá chance de você. Enriquecer o conhecimento. Tanto o meu. Como da pessoa que está ali. Debatendo com você. Tentando defender uma ideia. Aqueles que falam essas coisas assim. Ah, não deveria ter imposto nenhum. Ah, não deveria ter estado. Bom. Tem um. Esse tipo de pessoa. Eu não. Eu normalmente não gasto muita energia pra discutir. Porque. Porque não tem conteúdo. A pessoa que não estuda. Que não tem o mínimo de conteúdo. Não entende o mínimo. Sobre aquele assunto. Eu não gasto muita energia. Debatendo com essas pessoas. E assim, Chico. O que eu estou falando. Não é. Eu sei que as pessoas nunca vão concordar. Porque pagar imposto. Sempre vai parecer ser uma coisa ruim. Mas tem duas questões. Que são muito simples. Primeiro. É a única forma. Que o ser humano. Todas as sociedades do mundo. Encontraram. Pra poder. Criar o Estado. O Estado precisa de dinheiro. Pra funcionar. E a única forma que tem. De financiar o Estado. São os impostos. Então. Dizer que não tinha que ter imposto nenhum. É ridículo. Porque se não tivesse imposto. Não tinha polícia. Não tinha saúde. Não tinha educação. Não tinha nada. Claro que no Brasil. O problema. E aí eu acho que. Acaba as pessoas deturpando um pouco. E se confundindo um pouco. É porque. Como no Brasil tem corrupção. E os políticos. E os governos. Desviam o dinheiro. A pessoa acha que o imposto é ruim. Mas na verdade. A lógica não é essa. O imposto. Ele tem que existir. E ele existe em toda a sociedade do mundo. Agora. A corrupção. É outro assunto. O imposto. Não tem nada a ver com a corrupção. Diretamente. Se alguém. Rouba o dinheiro dos impostos. Esse é o problema. Então o problema não é a existência do imposto. O problema é como se gasta o dinheiro arrecadado pelos impostos. Mas. A existência dele. Simplesmente. É inexorável. Sempre vai existir. Não tem outra forma de financiar o Estado. As pessoas não entendem isso. Então. Pagar sempre vai ser ruim. O imposto sempre vai ser uma coisa. De alguma maneira negativa. Mas. É a única forma que tem de financiar o Estado. E a gente precisa do Estado. O Estado é que dá ordem às civilizações. Então. Ou o cara. Ele se declara anarquista. E aí. Se o cara for um anarquista. Ok. O respeito. O anarquista não quer a existência do Estado. Tudo bem. Então não tem imposto. Mas se a pessoa não for um anarquista. Ele quiser a existência de um Estado. Quiser ter propriedade privada. Quiser que a polícia proteja ele. A única forma que tem de financiar isso é com o imposto. Então. É uma questão de. Lógica simples. Agora. Corrupção. É uma outra coisa. E vamos discutir corrupção. Que é um outro assunto. Entendeu? É mais ou menos como eu penso. Mas não. Não me incomoda não. Eu gosto de debater. Eu só não gosto de debater com gente ignorante. Quando o cara não tem conhecimento. É inútil. Aí eu não gasto energia com isso não. Diferente do meu amigo Vitor Durra. Eu gasto energia. Porque esse é o meu trabalho. Eu vivo. Da rede social. Eu vivo da internet. Eu vivo disso aqui. Faz parte do meu business. Então. Eu tenho que gastar essa energia. Eu não quero. Eu já li alguns comentários que eu estou querendo mudar o imutável. Alguns inscritos que estão dizendo. Chico quer mudar o imutável. Eu não quero mudar nada. Mas se eu. Eu não quero. Não. Eu não quero mudar tudo. Mas se eu puder mudar o pensamento de. 100 pessoas. Eu já fiz muito. Se eu mudar de 10. Tá joia. Se cada um. Se uma pessoa que está me assistindo aqui. Agora. Mudou. Já fiz uma diferença. Então. Esse é o meu legado. Então. Sim. Eu tenho um papel social. Pra quem quer. Tem gente que não admite isso. Não gosta. Mas. Problema seu. Mas eu tenho um papel social aqui. E sim. Eu faço a diferença. Eu tento fazer a diferença. Conscientizando a vocês. Não fazendo consórcio. Justificando. Tentando preservar. O dinheiro suado de vocês. Orientando vocês. A fazerem a melhor compra. De moto. Ou fazer um financiamento. Ou comprar no cartão de crédito. Com juros baixos. Ou não comprando. Seguindo as três regras do consumo consciente. Não fazendo consórcio novamente. Que eu lhe digo. Não faça consórcio. Então. Esse é o meu papel social. Além disso. É o meu papel também de dizer. Cara. Você está falando errado. Tenta aí. Corrigir isso. Ou até mesmo dizer. Cara. Se você não tem condição. De respeitar a opinião do outro. Você não vai participar desse canal. Então. Esse é o meu papel. Isso é chamado em. Programação. Ou análise de sistema. Brut force. Você vai na força bruta. Como eu disse aqui. A gente vai carpear o terreno a facão. Então aqui. Eu vou carpear o terreno. Da ignorância. Do imutável. A facão. Naturalmente. Então aqui. É assim. Se você quer participar do canal. Eu vou brigar pelo direito de você dar a sua opinião. Eu vou lutar pelo direito que você tem de dar a sua opinião. Mas com uma condição. Respeite a opinião do outro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho